Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula no quadro Aprendendo Inglês com Música. Eu sou a Gleice Rezende e estou aqui para estudar com você. E a música de hoje é a música I Have Nothing, de Whitney Houston. Então vamos lá, as primeiras frases, as duas primeiras frases. Share my life, take me for what I am. Share my life, take me for what I am. Essa parte. Share é o verbo compartilhar, dividir. My life, minha vida. Então, compartilhe a minha vida. Take me, me aceite. Take pode ser tomar, levar, depende do contexto. Nesse caso, take me for what I am, seria, será, me aceite pelo que eu sou. For é pelo, what, o que, I am, eu sou. Então, share my life, take me for what I am. Compartilhe a minha vida e me aceite pelo que eu sou. Cause I'll never change all my colors for you. Cause I'll never change all my colors for you. I'll é a contração de I will. E o will indica que o próximo verbo vai estar no futuro. Então, por exemplo, eu vou viajar com o will. I will travel. Eu comerei, eu vou comer. I will eat. E como tem muita contração em inglês, a contração de I will fica I'll. I'll never change. Eu nunca mudarei, eu nunca vou mudar. All my colors for you. Todas as minhas cores por causa de você ou por você. Take my love. I'll never ask for too much. Take my love. I'll never ask for too much. Take my love. Pegue meu amor. I'll never ask for too much. Eu nunca vou pedir muita coisa. Just all that you are. All that you are é tudo o que você é. And everything. E tudo that you do. E tudo o que você faz. I don't really need to look very much further. I don't really need to look very much further. I don't é eu não. Então, você precisa de um verbo que ele vai estar negando o verbo. Eu não o quê? Eu não gosto. I don't like. Eu não amo. I don't love. Nesse caso, I don't need. Eu não preciso. Ele usou really para enfatizar. I don't really need. Eu realmente não preciso. De quê? De olhar. I don't really need to look. I don't need to look. Eu não preciso olhar. Very much further. Muito longe. Ok? Very much further significa muito longe. I don't wanna have to go. Wanna é uma maneira informal de falar. Want to. E want to é o verbo querer. Por exemplo, eu quero dançar. I want to dance. E eu posso falar de uma maneira informal. I wanna dance. Eu quero correr. I want to run. I wanna run. E nessa frase ela fala. I don't wanna have to go. I don't. Eu não. Wanna. Eu não quero. Have to go. Eu não quero ter que ir. Eu não quero ir. I don't wanna have to go. Where you don't follow. Where é onde? Eu quero perguntar. De onde você é? Where are you from? Onde você está? Where are you? Esse where. Where you don't follow. Onde você não me acompanha. Então, I don't wanna have to go. Where you don't follow. Eu não quero ir. Onde você não me acompanha. I won't hold it back again. Won't é a forma negativa de will not. Lembra que eu falei anteriormente que will indica futuro? Então, por exemplo, will dance, dançarei. Então, will not dance seria won't dance. Tá? Então, você vai estar negando. Então, quando ela fala aqui. I won't hold it back again. Eu não vou segurar de novo. Hold back é você segurar. Tá? Ela está falando de um sentimento. Então, eu não vou segurar de novo. Essa é a paixão aqui dentro. Essa é a paixão aqui dentro. I won't hold it back again. This is a paixão inside. Aí ela fala. Can't run from myself. Não posso fugir de mim. Can't run. É eu não posso correr. Não posso fugir. From myself. De mim mesma. Can't run from myself. Vai depois. There's nowhere to hide. There's nowhere to hide. Então, there's nowhere. Não tem lugar nenhum para esconder. Hide é esconder. There's nowhere to hide. E o refrão. Don't make me. Não me faça. Se você quiser falar me faça, é make me. E não me faça, é don't make me. Close. Close é o verbo fechar. Ela fala don't make me close. Close one more door. Não me faça fechar mais uma porta. Don't make me close. One more door. Ela fala. I don't wanna hurt anymore. I don't. Eu não wanna quero. Eu não quero o quê? Vai ter que vir uma ação depois. Eu não quero correr. I don't wanna run. Eu não quero amar. I don't wanna love. O que é que ela fala na canção? I don't wanna hurt. Eu não quero ferir mais. Não quero me ferir mais. Don't make me close. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Stay é fique, permaneça. Stay in my arms. Fique nos meus braços. Oh, que romântico. Stay in my arms. My é meu. Arms, braços. If you dare. Se você tiver coragem. If, se, you, você, dare, tiver coragem. E aí ela fala. Or, must I imagine you there? Or, must I imagine you there? Aí ela fala. Don't walk away from me. Don't walk away from me. I have nothing. If I don't have you. I have nothing. Eu não tenho nada. If, see. I don't have. Eu não tenho você. You. I have nothing. Nothing. If I don't have you. Agora a segunda parte é ainda mais dramática. Pra quem assistiu o filme O Guarda Costa, que essa música é tema do filme O Guarda Costa, vê como o filme é lindo e também dramático. Ela fala aqui na segunda parte. You see through. You see é você ver. Through, através. Right to the heart of me. Right to the heart. Direto no coração. Of me, meu. Você vê através. Direto em meu coração. You break down my walls. Você derruba. Break down é derrubar. You break down my walls. Você derruba minhas paredes. With the strength of your love. With the strength. Com a força. With é com. The strength. A força. Of. Do. Your love. Your love. Do seu amor. Essa parte fica assim. You break down my walls. With the strength of your love. Depois. I never knew. Eu nunca conheci. New é o passado do verbo know. O verbo saber, conhecer. I never knew. Love like I know. And with you. Will our memories survive? Will our memories. Will indica futuro. Our memories. Nossas memórias. Survive. Sobreviver. Então, o will vai indicar que survive vai pro futuro. Então, nossas memórias sobreviverão. Will our memories survive? One I can hold on to. Hold on é você segurar. Tá? E depois ela repete aquela parte. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. Bem, como todo vídeo meu, eu recomendo que você cante um karaokê. Vai lá no YouTube e coloque I have nothing Whitney Houston karaokê. Mas vou te avisar que é difícil, muito difícil cantar com ela, porque ela atinge notas altíssimas. Vai dar graça. Mas se você não quiser arriscar cantando, você pode falar. Share my life. Você vai lá ler. Ou então, à medida que ela canta, você vai com ela no ritmo, porém falando. Vou te dar um exemplo aqui. Pera aí. Se você for do tipo melodramático, eu não ouço a porque você vai ficar chorando. Então, veja só. Você pode tanto cantar, que cantar um pedaço. Share my life. Take me for what I am. Cause I'll never change all my colors for you. Pega o microfone. Ou então você fala. Take my love. I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. Então, igual eu falei, você pode ir cantando com a música, você pode ir pronunciando. E o bom dessa música é que se você pronunciar junto com a música, com a melodia, só falando, ela te permite falar de maneira compassada, o que faz com que você possa praticar a sua pronúncia. Então, é isso aí. Se você quiser sugerir alguma música, pode mandar a sugestão para o meu e-mail, para o meu canal. E eu vou tentar ao máximo responder a todas as solicitações. Um grande abraço e vamos cantar com o Whitney Houston. Um grande abraço e vamos lá.